Bom dia! Cheguei aqui no curral pra tirar leite agora. Tem uma vaca ali parida, espadilha. Vamos lá ver o que é esse bezerrinho, o bezerrinha? Se inscreva no canal. Antes de começar esse vídeo, vamos escolher o nome pra essa bezerrinha. Primeiro nome sugerido, fogueira. Segundo, bailarina. Terceiro, caçamba. Quarto, beterraba. Deixem nos comentários qual é o nome que mais agrada, que no próximo vídeo nós vamos revelar quem ganhou. Ei, menino, por isso que eu falo pra vocês, vaca tem que ficar de olho. Espadilha pariu, a bezerra caiu de mau jeito, não conseguia levantar, já tava perdendo as forças, quase morrendo. Se a gente não chega e só correm, morrem. Olha a coitada da espadilha pedindo socorro. Dá pra ver no olhar dela, tipo assim. Ô, ajuda aí, filho, o que você tá olhando? Gente, a espadilha não tá magra, é o tempo da seca, vaca fica assim mesmo, barrigada pra parir, criada a pasta, tá tudo certo. Já cheguei, coloquei a bezerra na posição certa, ela foi levantando, a vaca já foi lamber nela, ela foi voltar na vida e tudo certo, graças a Deus. Se para de noite e a gente não vê, hein, capaz que morre. Valeu, espadilhão. Vamos daqui a pouco levar você pro curral pra tirar esse leite e botar essa bezerra pra mamar logo pra ela ficar fortinha. Eu sem noção, já peguei a bezerra no meio do pasto com vaca recém-parida. Mas é porque eu conheço a espadilha, já confio nela, por isso que eu faço isso. Mas não aconselho fazer isso com vaca que você não conheça, ok? Como uma espadilha pariu pertinho do curral, facinho de levar, eu pedi ajuda ao meu pai, porque a minha coluna tava bagaçada. Meu pai saiu carregando a bezerrinha pra levar pra dentro do curral, enquanto a vaca foi pela outra porteira. Meu pai colocou a bezerrinha no chão, já chamou a espadilha, espadilha muito ciumenta, muito amorosa, já logo caçou a rede de picar a mula pra dentro do curral pra encontrar a bezerrinha dela. Qual será o nome dela, hein? Tô curioso pra ver qual o nome que vocês vão escolher. E aí nós fechamos a porteira e vamos colocar a bezerrinha pra mamar logo, pra ela ficar fortinha e não sofrer igual o Pantalino. Bora comigo. Perdeu. Perdeu. Aí? Você quer mamar já aqui, meu? Vem para essa boquinha só, vem. Que dó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Vem. Vem. Você tá equilibrando, né? Quer a bezerra aqui. Meu Deus, que bezerra, amor. Que dó, hein, espadilha. Pegou. Você não vai ficar escorando, hein, Mi? Olha aí, forgadinho. Firme o golpe, rapaz. Levanta, mãe. Você põe a perninha pra frente, outra pra trás. Você é espertinha, você mama direitinho. Você vai ter que encher muito esse brigão. Pra você ficar sadinho. Entendeu? Ó. Deixar você sozinho agora. Certo? Aqui, ó. Deixar uma aqui embaixo. Aí. Você mama rápida assim. Mal que você não fica doentinho. Igual. Vou pontar ali, né? Olha aí. Tem que ficar mancinho. Viu? Tá. Vem cá. Vem. Você mama tudo, hein? Você encheu essa barriga soa. Fica assim. Mãe, nesse aqui tem muito leite. Ó. Vem. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.